E aí, tropa, beleza? Tudo bem com vocês? Quem fala com você, Leonardo, seja bem-vindo ao nosso canal. Deixa o like logo, se inscreva no canal. Galera, é o seguinte, aplicativo de mineração bem fácil, bem simples, que é esse daqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês onde você vai estar minerando gratuitamente. E lembrando que esses aplicativos que eu passo aqui é em nuvem. Galera, é o seguinte, vou deixar o link pra vocês aí, que vai ser esse app aqui, Change Miner, acho que é assim que se fala. E a gente vai estar minerando esse app no celular, lembrando que você não vai gastar nem a bateria, nada não. É aplicativo em nuvem, você pode até fechar o app aí, deixa aí, beleza? Pronto, como você pode ver, eu já estou minerando a cada 24 horas. Aqui, ó, a cada 24 horas você já pode minerar, tem um time aqui. E é só você apertar aqui, ó, em Start, vai estar o nome aqui, Start, beleza? Lembrando aqui, se você utilizar a referência, a minha referência, você vai ganhar 300 tokens. E outra coisa bastante importante aqui, como você pode ver, a listagem dele, galera, a listagem dele. Ah, cadê? Aqui, ó, eles falam que vão listar esse token, certo? Shed, Shed, no dia 28 dos 12. Não fala exatamente qual é que o Xande vai estar listando, tal, isso aqui, onde você pode destacar, ó. Tá vendo aqui, ó, complete o KYC para você poder sacar o Shed. Lembrando que eles falam o seguinte, não vamos completar o KYC agora, certo? Espera listar para saber onde vai ser listado. E depois, que a gente saber, assim, exatamente o que vai acontecer com o token, aí a gente faz o KYC, beleza? Então, galera, está aqui, olha, listado no dia 28 dos 12, tá bom? E aqui fala um pouco mais sobre o KYC, ó. Vou falar alguns resumos, resumo, beleza? Eu falo o seguinte, não faço agora, porque... Eu quero que você não sei por que acontece que esse aplicativo aqui, acho que é chinês, certo? Então, espera um pouquinho aí, beleza? Então, já deixa o like, se inscreva no canal. Galera, é o seguinte, ó. Você fazer o cadastro, é bem interessante. Eu deixei até uma parada aqui, ó. Ó, tirei um print, certo? Eu faço um cadastro. Coloquei meu e-mail. E aqui eu coloquei o arroba, que é gmail, né? Aí você aperta nessa seta aqui, ó. Aperta nessa seta, vai aparecer gmail, hotmail, watchlook, e-mail, yahoo, entendeu? Aí você escolhe qual é o que você quer, beleza? Aí o arroba já está aqui, ó, tá bom? Aí você vem, aperta aqui, confirma. Vai chegar esse código, um código aqui. E aqui, usuário. Usuário aqui, você vem aqui, ó, confirma o usuário. Aperta aqui, confirmar. Se não tiver nenhum usuário, vai ficar amarelinho aqui, vai ficar cervezinho, certo? Se não tiver nenhum usuário, com esse arroba. Coloca a senha, lembrando, vai ser números, letras, letras maiúsculas, minúsculas e símbolos. Símbolos é o que? Jogo da velha, ar, cifrão, asterisco, são esses símbolos, beleza? Repete a senha. E aqui é o código de referência. Aqui no código de referência, para você ganhar 300 tokens, você vai colocar meu código. Lembrando, você pode colocar seu código nos comentários, tá bom? Eu não vou excluir. Então, antes de você chegar e colocar seu código nos comentários, seu comentário, você coloca assim, escreve alguma coisa, tá bom? Para o YouTube não excluir esse seu comentário. Porque o YouTube pode entender como um scan e tal. Então, você escreve alguma coisa e fala assim, galera, aqui é meu código e tal. Quem quiser colocar meu código, beleza? Onde você vai estar ganhando aqui uma porcentagem maior aqui de mineração. Aqui, ó. Mineração aqui, meu resto de mineração, galera, bem pouco. 0,25, certo? Lembrando, não tem nenhum, nenhuma referência, deixa eu ver. Não tem nenhuma referência, ó. Nenhuma referência, beleza? Mas está aqui, ó. Ó o meu código aqui em cima, ó. Tá vendo o seu código vai ficar aqui também, beleza? Então, só mandar brasa, beleza? Os links, vou deixar onde? Vou deixar o link do... Do Google Play, certo? Google Play aí nos comentários. Você vai baixar e do lado vai estar o código, beleza? É, galera, é só isso mesmo. Certo? O aplicativo de mineração aqui, certo? Tá vendo, deixa eu ver aqui. É bem simples. Epa, é o de cá. É bem simples, galera. Não tem complicação nenhuma. Aqui, carteira, certo? Aqui em carteira, tá aqui, ó. Configurações. Aqui em configurações. Tem a K.Y.C. aqui, certo? Eu recomendo que não faça o K.Y.C. ainda. Espera listar para saber o que vai acontecer. E qual exchange vai ser listado, beleza? Aqui nós temos o que? Aparado de mineração. Aqui é o grupo de investimento. Não sei como é que vai ser isso aqui. Aqui são as novidades, tal. O que está acontecendo aqui no app, beleza? Ele mostra. E é isso mesmo, beleza? Só o app para a gente estar minerando, tá bom? Galera, lembrando também aqui mais um app que a gente vai estar minerando. É isso aqui, ó. Eu já falei aqui para vocês, para vocês minerarem esse app aqui. Eu vou fazer minerar essa criptomoeda. Essa criptomoeda aqui pode dar bom. Ela pode ser listada na Binance, beleza? Então vai dar bom aqui. Só você apertar aqui, ó. Mineração. Lembrando, eu vou deixar o link para você fazer o cadastro. Aonde? Nos... Aonde? Nos comentários, beleza? Então, o link mostrando como você se cadastrar, tal. Como é o aplicativo, beleza? Lembrando também que tem um link e tem um vídeo aqui que eu mostrei para vocês no canal que eu saquei aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Prova de pagamento. Eu saquei aqui R$ 2,00 em Pix. R$ 2,00 aqui em Pix na hora, certo? Eu mostrei para vocês aqui. Então, galera, é isso aí. Certo? Lembrando, uma coisa bastante importante. Sempre deixe esse app aqui, ó. Conselho. Ajuntar uma quantidade boa. Aperta aqui em stake. Em cima. Ó, tem 80 mil tokens. Aperta aqui, ó. E sempre coloque em stake, beleza? Porque não deixa... É melhor colocar em stake do que você deixar parado. É. Muito melhor. Aí eu vou estar aqui rendendo, certo? Rende pouco. 10% ao ano. Mas rende uma quantidade boa. Beleza? Se eu tiver uma quantidade boa, dá para render aqui, ó. Lembrando, uma coisa importante. Saque aqui, ó. Saque. Eu mostrei para vocês em saque. Que eu saquei em Pix. Certo? Chegou lá na prova de pagamento lá no bank. No bank. E é só isso aí. Manda brasa. É... O importante também é que você vem aqui, ó. Em ferramentas. E atualiza suas ferramentas. Atualize, certo? Vem aqui, ó. O picarete e o carrinho. Certo? A cada 24 horas aqui você pode encher 33 mil tokens. Tá vendo? A cada 24 horas. Depois de 24 horas você vai lá, clica de novo. E vai ter mais 33 mil tokens. Beleza? Tô com 42 de referência. Então é isso aí. Todos os links vão estar onde? Nos comentários para você estar baixando aqui. E vou botar alguns vídeos aqui explicando sobre essa app. Beleza? Galera aí. Esses dois app aqui para você estar minerando. Tamo juntos. E é só o começo. E valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.